Oi, pessoal! Bom dia! Hoje vou mostrar pra vocês como a gente pode ajustar aquela calça, aquela peça que a gente tem em casa, que rasgou e que a gente gosta bastante, mas a gente tá pensando em jogar fora porque tá rasgada. Antes de jogar fora, a gente pode tá fazendo alguns ajustes pra gente ainda ter um tempo a mais de uso pra ela, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Eu fiz um rasguinho lá, pode ser também no joelho, onde for. Dependendo do tamanho também, você precisa colocar um tecido embaixo pra poder fazer isso, tá, pessoal? Então, eu peguei um short meu, que eu já tenho, já mostrei isso daqui pra vocês no vídeo de pintura, e olha como fica. Ele fica bem discreto, ó, nem aparece direito, então, é bom pra gente, a gente ainda continuar com aquelas peças que a gente gosta bastante, tá? Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma linha da cor exata da peça, tá? Porque essa que é a grande chave. Quando a gente usa uma linha da mesma cor, é imperceptível no olhar, tá? Uma agulha, e aí a gente vai começar, tá, pessoal? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai costurar em torno dele. A gente tem que pegar um pouquinho mais como tá desfiado, como o tecido pode desfiar, a gente pega um pouco mais de tecido pra fora, pra poder não correr o risco de ir desfiando e soltar esse remendo, tá? Então, a gente vai pegar e fazer a costura em toda a volta dela. Lembrando que tem um lado que fica com um relevo desse furo. Então, o ideal é que você coloque essa parte aqui de alto relevo pra dentro da peça, pra ela não ficar com fiapos, tá, pessoal? Então, vocês colocam essa partezinha pra dentro, que vocês vão ver como que fica super bonito e nem aparece direito, tá? Então, você vai fazer em toda a volta dela. Depois que você costurar toda a volta, você vai costurar do outro lado também. Inverter a costura, tá, pessoal? Depois que eu completar o contorno, eu vou virar o sentido dessa calça pra mudar também o ponto. Então, eu tenho que fazer meio que um xadrez, uma teia, tá? Tá? Nesse espaço, porque como tem um furinho, então, você precisa tá fazendo esse tecido, que não é um tecido, né, com a linha. Olha como que tá ficando, tá? E olha como ficou do outro lado, como ficou super bonito, super discreto. Então, o ideal é que vocês sempre coloquem o tecido pra dentro da peça, tá? Fica quase que imperceptível no olhar, tá, pessoal? Então, é isso. Agora, pra finalizar, eu vou fazer o meu nozinho aqui pra colocar pra dentro. E ajustar aqui pra fazer um nó. Pra não soltar também, né, pessoal? Depois que você viu que fez um nó e ficou tudo bonitinho, você vai e corta com o excesso de linha, tá? E olha como que ficou, pessoal. Fica super bonito, super discreto. Olha como ficou. Não dá nem pra perceber quase. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. O que é isso?